...comprar na Amazon, porque tá mais barato no momento. O que eu vou fazer antes disso, independente de escolha de loja? Eu vou botar lá pra cima no aplicativo, como eu voltei agora. Eu vou no histórico de preço. Isso aqui é o pulo do gato que eu tinha falado pra vocês. É importante vocês prestarem atenção nisso. O histórico desse preço dentro dessa loja, em outras lojas, ele tava, por exemplo, em 40 dias. Dentro de 40 dias que o Zoom pesquisou, ele estava nessa barra aqui em gráfico. Por exemplo, 4 de março, 1 de março tava R$199. Aí na barra ele mostrou também que aumentou em um dia, por exemplo. Dia 23 ele teve um aumento de R$227. E de repente, um dia antes, ele tava R$198. Gente, é um preço muito, é muito distante um do outro. Porque um dia aumentou isso tudo. Será que foi a inflação? Bom, eu não sei, eu não entendo, assim como você está vendo, porque eu nem tentei perder seu tempo. Então a gente tem que entender assim, vai tá mais barato? Não, eu vou comprar nesse dia? Não sei. Mas a gente vai ter uma frase. Por exemplo, no outro dia, por exemplo, dia 11 de março, tava R$168. Então em 40 dias eu sei que tava R$168. Dentro desses 40 dias, o que vocês precisam ter noção? Ele vai te mostrar, por exemplo, eu sou um consumidor que em 40 dias eu tendo a comprar, seria o máximo de tempo, ou em, por exemplo, 30 dias, eu tendo a comprar um produto. Eu não gosto de ficar esperando muito tempo, eu sou uma pessoa ansiosa.